Olá, muito bom dia pra você, querido devoto e devota do Divino Pai Eterno, que nos acompanha a partir de agora, nesse domingo. Que bom que mais um dia, você que é filho e filha do nosso Deus, está nos acompanhando aqui pelo canal da família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Gratidão pela vida de cada um de vocês, que assistem todos os dias a nossa revista eletrônica, que mostra pra você informações diversas sobre esta obra de evangelização que o Pai Eterno colocou no coração e sobre a responsabilidade dos missionários redentoristas. Esta família foi crescendo ao longo dos anos. Hoje ela conta com inúmeros colaboradores que presencialmente trabalham diariamente aqui em Trindade, em Goiânia e em outros lugares de Goiás, pra levar o amor do Pai Eterno até você. Seja pelos nossos meios de comunicação, seja pelo trabalho pastoral e de evangelização aqui do Santuário do Pai Eterno, e sejam aqueles que trabalham de maneira solidária nas obras sociais redentoristas, levando dignidade, amor e esperança a muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mas saiba que o maior braço de todos é o seu. Você que é filho e filha do Divino Pai Eterno, que estende todos os meses, todos os dias. Seja na forma de oração ou de uma simples doação, a sua mão pra cada um de nós que estamos aqui na casa do Pai, pra ajudar tantas pessoas e pra mostrar a elas que o mesmo amor que o Pai Eterno experimenta todos os dias e te dá com muita gratuidade na sua casa, no seu lar e na sua vida, é o amor que estas pessoas também experimentam através das suas mãos. Saiba que o Pai Eterno vai retribuir você muito por tudo que você faz por esta família aqui, família da qual você também faz parte. Música 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 E já que nós estamos num domingo, dia de coisas espírita, especiais, eu tenho uma frase do Papa Francisco pra já puxar o nosso VT principal do dia. Ele diz o seguinte, todos os jovens sem exclusão estão no coração de Deus e, portanto, no coração da Igreja. E por isso, nós acompanhamos mais essa fala do Papa Francisco no VT que vem logo a seguir. Música Todos os jovens sem exclusão estão no coração de Deus e, portanto, no coração da Igreja. Essa afirmação é do Papa Francisco, que sempre aponta os jovens como os responsáveis pelo futuro da humanidade. Por isso, é importante que eles estejam no caminho da fé. O jovem hoje, ele é sinal de futuro. Todas as vezes que a gente vê a juventude participando ativamente de alguma coisa nas nossas comunidades, é um sinal de que a nossa Igreja respira, ela se vivifica e ganha uma nova vida, já que o jovem de hoje, ele é o adulto do futuro. Então, hoje, a gente vê o jovem participando na Igreja, em primeiro lugar pra nós é esse sinal. Sinal de que a Igreja continuará no futuro. Depois, também, de que a semente que foi plantada no coração de cada um deles pelo batismo, pelo incentivo dos pais, está sendo colhida hoje. Uma vez que a gente observa que a grande maioria dos jovens, hoje, não tem essa intimidade com nenhum tipo de denominação religiosa. Muitas vezes, os compromissos aos finais de semana impedem, né, de participarem ativamente de uma comunidade. E hoje é o dia em que muitos jovens, mais uma vez, estão reunidos aqui na paróquia Nossa Senhora da Guia, na cidade de Aparecida de Goiânia. 58 jovens que passaram o final de semana em um retiro, com muita reflexão e aprendizado. E eles vão fechando esse momento especial, com muita festa, aqui na Igreja. O projeto Compromisso é realizado em várias comunidades pelo Brasil. Além dos jovens, a Igreja estava lotada com os familiares, amigos e toda a equipe responsável por guiá-los espiritualmente. Juntos, eles reafirmaram seu compromisso com Deus. O convite de hoje é para que nós possamos olhar para Cristo, o nosso presente e o nosso corpo. Aquele que dá sabor a nossa vida, aquele que dá identidade a nossa fé. Missionários leigos são responsáveis por toda a condução desses jovens. Algo que exige determinação, zelo e amor pelo próximo. Nessas últimas semanas nós nos preparamos, fazemos alguns eventos que envolvem os operários, que são as pessoas que trabalham no encontro. Nós já organizamos as coisas que a gente leva para o lugar do encontro. Então, são coisas bem específicas, assim, que a gente já vem trabalhando durante o ano todo. Porque como o encontro é feito anualmente, nós passamos o ano todo nos preparando, tanto com formações, né? Nós temos formações quinzenais. E também, durante os últimos meses do encontro, nós temos formações que nós chamamos de escolinhas de preparação, são voltadas principalmente para o encontro mesmo. Ser santo sem deixar de ser jovem. Esse é o lema do projeto Compromisso. E em meio a essa garotada que vivenciou esse ano de preparação, estava a jornalista Ana Luísa Abreu, que você acompanha diariamente aqui na TV Pai Eterno. Ela fez questão de deixar o seu testemunho sobre essa experiência de fé. São os três melhores dias da vida de quem topar fazer parte desse projeto. Eu saio renovada, com muito mais certezas do que eu acredito, e do ser humano que eu preciso ser daqui em diante. Fiz ótimas amizades, reencontrei pessoas que eu não via há muito tempo, e principalmente, tive um encontro maior com a nossa mãe, que é Maria, e com o nosso pai, Deus. Então, foi um momento incrível, e claro, estar naquela convivência com os jovens, e fazer muitas amizades. Foi incrível. A juventude, mais do que um orgulho, é um presente de Deus. Ser jovem é uma graça, uma sorte. Essa é mais uma afirmação importante do Papa Francisco. E assim, a Igreja Católica convida os jovens a vivenciarem, ainda mais de perto, o amor de Deus. Durante todo o encontro, nós construímos, então, esse Templo do Espírito Santo, renovando a nossa vida, renovando a vida deles, renovando a fé cristã. Procurem as paróquias, a administração, e aceite fazer parte do compromisso, porque é um projeto que muda as nossas vidas, e faz a gente entender muito sobre a sociedade e também sobre as novas escolhas. Então, por favor, aceitem fazer parte desse projeto, que é tão lindo. Você que é jovem, e se identifica com o carisma na sua comunidade, na sua paróquia, participe, não deixe essa oportunidade passar. O Cristo que nos chama, chama todos nós, jovens, adultos, crianças. Se você está em uma paróquia redentorista, procure fazer a inscrição no projeto Compromisso vivenciar esses três dias maravilhosos de vivência da fé, esse encontro querigmático com Jesus, de proximidade com outras pessoas. Ou se você não está em uma paróquia redentorista, procure o grupo de jovens da sua paróquia também para deixar a semente do Evangelho, a semente do Reino de Deus, florescer no seu coração e na sua vida. Muito bem, não perca o programa Pai Eterno, que tem mais coisa bacana para você no dia de hoje. Agora é a hora do quadro Você Sabia, onde nós aprendemos mais sobre a nossa fé, sobre a doutrina da nossa igreja, ensinamentos importantes para cada um de nós. Dúvidas e curiosidades que nós sempre trazemos dentro do nosso coração, que às vezes não temos a oportunidade de tirá-las ao longo do nosso dia a dia. Hoje, você vai saber a nossa dúvida, que será respondida a você a partir da seguinte pergunta. Por que temos quatro Evangelhos na Bíblia? Não existe um porquê ter quatro Evangelhos. Foram os Evangelhos reconhecidos como inspirados por Deus. Existiram muitos escritos na época em que Jesus pregou o Evangelho e logo depois, mas reconhecidamente inspirados foram esses quatro, como também os outros livros da Bíblia. Todos eles foram reconhecidos e muitos retirados porque não foram reconhecidos como inspiração divina. Certamente, essa pergunta era uma dúvida que você, devoto e devota, tinha aí no seu coração. Agora que ela foi respondida, a gente segue com o nosso programa. Muito bem! Nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa Pai Eterno. E agora eu gostaria que você se unisse a nós em oração, você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, rezando pelas pessoas que nós amamos, pelo bem de todas elas e por todas as nossas famílias. Rezemos pelo bem das pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família, no nosso convívio diário, no nosso trabalho, no nosso círculo de amizades. Todas as pessoas por quem nós queremos hoje, nesse dia, apresentar ao Pai Eterno uma intenção especial. Já que é domingo, esse dia que normalmente nós tiramos para conviver com essas pessoas, peçamos então ao Pai Eterno a proteção para cada uma delas, para que você e elas possam ter um dia de boa convivência, estreitando os laços, às vezes fazendo aquele bom almoço, ou aquela boa refeição que a semana, muitas vezes corrida e cheia de obrigações, não nos dá oportunidade de ter na nossa convivência. Que o Pai Eterno abençoe o domingo de cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha, muito obrigado a você que está acompanhando esta obra, não só assistindo a nossa programação, ou rezando conosco pelas nossas novenas, mas participando desta obra, porque se sente filho e filha do Divino Pai Eterno. Porque você se sente filho e filha, você também se sente motivado a fazer a sua doação, o seu gesto concreto, para o nosso santuário, para a Casa do Pai Eterno. A sua doação nos ajuda a construir um novo santuário, e também nos ajuda nas nossas obras de evangelização, e de solidariedade com quem precisa. Por isso, muito obrigado, para você que todos os meses, pega o seu boleto e faz a sua doação, ou seja ela feita pelo Pix, ou também pelo débito automático, ou de qualquer outra forma que você utiliza, para poder fazer a sua doação para nós. É muito bom ter você como parte da nossa família. E se você ainda não faz parte da nossa família, seja porque ainda não conhece o nosso trabalho de evangelização, ou porque você conhece, mas ainda não sabe como se tornar um devoto evangelizador, pegue o seu telefone e ligue para a gente agora. O nosso número é 62-3506-9800. Ou você também pode acessar o nosso portal, paieterno.com.br. Por lá, você vai encontrar uma aba só para fazer o seu cadastro, e a sua doação. Nós estamos esperando que você faça parte desta família de amor. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, mais uma vez, o nosso programa Pai Eterno. Que o Pai Eterno abençoe o domingo de todos vocês. Um bom dia de convivência familiar. Aproveite o seu domingo, viu? Para estar ao lado das pessoas que você gosta, e também para descansar. E se você vai trabalhar nesse dia de hoje, que o Pai Eterno abençoe o seu caminho, e São Cristóvão possa proteger a ida e a volta do seu trabalho nesse dia. Eu te espero amanhã, na nossa segunda-feira, em mais uma edição do programa Pai Eterno. Um abraço e até amanhã! Uma vez mais, sou levado a entrar num tempo dentro do tempo. Um tempo que me revela duas verdades profundas sobre minha humanidade. Sou pó e voltarei ao pó. Vivo e mortal. Sou filho da criação que me precedeu. Mas a mim foi dado por pura graça um poder que vem de ti. Posso escolher viver como um amontoado de poeira, que suja tudo o que toca e turva a visão do belo, ou como pó das estrelas, que faz sonhar com o alto e traz novo brilho ao olhar. Neste tempo, Senhor, lembra-me que sou filho da terra como os outros, mas, sobretudo, ressuscita meu desejo de me tornar, com todos eles, cada dia a mais, filho do céu. A minha experiência eclesial está ligada à minha família, que é muito católica, muito presente na minha paróquia. E desde pequeno, a partir do meu batismo, eu sempre participei ativamente das atividades da igreja e pude, ao longo dos anos, contribuir. E foi a partir dessa experiência, contribuindo na catequese, na liturgia, que suscitou no meu coração a possibilidade de consagrar a minha vida. Foi ali, naquela comunidade, experimentando o amor de Deus, a ternura de Deus, entendendo que Deus é amor, que eu consegui tomar uma decisão de consagração. E em 2004, com 14 anos, eu tomei a decisão de ir para o seminário. Então, eu conversei com a minha família e pedi essa autorização. E foi a partir daí que eu comecei essa experiência de chamado, de seguimento e de entrega no caminho de Deus, no caminho do Redentor.